Você está ligado no programa Agenda Econômica, que hoje vai analisar a nova política industrial lançada pelo governo Dilma. O governo federal lançou o programa de incentivo à competitividade à indústria brasileira. O conjunto de medidas abarca a redução de tributos para ramos industriais, aumento de financiamento e estímulo à inovação tecnológica. Embora tenha sido recebido com apoio do setor industrial, o pacote de incentivos é considerado insuficiente. Para analisar os seus alcances e limites, o Agenda Econômica tem como convidado hoje o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Senador, desenvolvimento industrial é um tema estratégico. E tanto é assim que a presidente Dilma tem encarado em seus discursos no exterior e no Brasil essa questão desta forma. Mas como o senhor analisa esse pacote de medidas lançadas para incentivar a competitividade industrial brasileira? Veja, é um prazer participar aqui do programa. O primeiro registro que eu gostaria de fazer é o seguinte. O Brasil construiu uma importante plataforma manufatureira. O Brasil tem a mais importante indústria da América Latina. Portanto, isso é um patrimônio que gerações de brasileiros puderam construir ao longo do tempo. E a questão é o seguinte. O Brasil pode e aceita a ideia de um processo regressivo, ou seja, de abdicar da sua posição como um player importante, como um país que tem uma indústria diversificada e vigorosa para voltar a ser um país exportador de produtos primários. Quer dizer, o Brasil aceita a ideia de reprimarizar a sua economia? Ou o Brasil deve conservar a justa ambição de ter uma indústria importante e que possa ter uma inserção crescente no cenário internacional? Eu acho que essa é uma questão que a sociedade brasileira tem que discutir e decidir sobre ela. Felizmente, o governo da presidente Dilma tem dado demonstrações claras que considera que o setor governamental tem que promover uma estreita aliança com o setor privado para elevar a competitividade da indústria brasileira de modo a proteger esse que é um interesse estratégico do país, a manutenção e, mais do que isso, a manutenção desse papel que a indústria deve ter no desenvolvimento. Daí, o governo da presidente Dilma ter apresentado já uma segunda geração de medidas, através do Plano Brasil Maior, de apoio à indústria relacionados com diversas áreas, como você falou, medidas de desoneração, medidas de apoio à inovação e também alguns instrumentos creditícios e medidas também de defesa comercial, que são também, a meu ver, muito oportunas. Portanto, eu considero que essas medidas estão na direção correta. Podemos discutir, evidentemente, o alcance de algumas, a forma como algumas medidas foram calibradas, mas me parece que nós estamos nessa direção correta. Um dos temas, senador, desse pacote é a desoneração que o senhor acaba de falar. Ele estabelece, elimina a contribuição patronal, substitui por um percentual do faturamento. Há muitos sindicalistas questionando isso, pelo fato de que você está tirando dinheiro da Previdência para ajudar a indústria. O que o senhor acha dessa avaliação? Olha, eu acho que nós temos que fazer um teste disso, mas acho que experimentar essa medida é algo positivo. Por quê? Porque você termina reduzindo o custo do trabalho direto através, no caso da redução da contribuição patronal, que é zerada praticamente, e troca isso por uma contribuição que incide sobre o faturamento, de modo que não há ainda como pré-quantificar os efeitos. Ou seja, o fato é que o governo federal garante a Previdência, uma espécie de seguro. Se houver qualquer perda da Previdência, o Tesouro Nacional vai bancar. Mas não há dúvida nenhuma que, do ponto de vista da competitividade, é muito melhor desonerar a folha para dar competitividade à produção nacional, inclusive em relação às exportações de manufaturados, ainda que a esse preço, ou seja, o preço de poder criar uma contribuição sobre o faturamento, que não era o ideal, até porque isso termina sendo uma espécie de um imposto cumulativo. O ideal não era esse modelo, seria estabelecer uma contribuição sobre o valor adicionado, ainda que de operacionalização mais complexa. Mas, portanto, o importante é experimentar um processo de desoneração da folha sem pôr em risco a Previdência. Eu acho que é saudável, é importante caminhar nessa direção. E agora, no novo pacote, 15 setores são alcançados já por essa medida de desoneração, o que me parece, sobretudo, para a indústria de transformação. E para aqueles setores mais intensivos em mão de obra, uma medida muito importante. Senador, vários setores industriais, vários líderes industriais receberam, da mesma forma como o senhor expressou aqui, mas alguns expressaram receio diante dos impactos que esse pacote de medidas pode causar. Por exemplo, é o caso do presidente da Abdibe, doutor Paulo Godoy. Para ele, faltam ainda ações voltadas à infraestrutura. Porque, segundo ele destaca, carências de infraestrutura, logística cara e burocracia ainda fazem os produtos brasileiros serem muito caros. O senhor participa desse receio? Eu participo. Acho que o Paulo é um líder que tem se destacado exatamente porque tem à frente da Abdibe tem sido capaz de indicar uma agenda para o setor da infraestrutura. Lembro, por exemplo, que foi da Abdibe a ideia de criar um fundo para que você pudesse atrair poupança privada para essa área, através de uma modelagem nova de um fundo que pudesse ser adequado à realidade desse setor, que, como sabe, é um setor cujos investimentos tem uma longa maturação. E eu reconheço que a agenda da infraestrutura é crítica para a competitividade da indústria. Ou seja, nós temos uma série de problemas de custos logísticos que estão muito associados às deficiências de infraestrutura no Brasil. Desde o sistema viário, ao sistema aeroportuário, ao sistema de portos. Portanto, é preciso evoluir nessa agenda. E o que é que se constata nessa agenda? Que o setor público já não tem capacidade de responder à demanda de investimentos que é crescente nessa área. Então, a única forma de poder vencer essa defasagem da infraestrutura brasileira é estimular investimentos privados nessa área. E para isso é preciso oferecer marcos regulatórios seguros. É preciso, inclusive, redefinir o próprio papel das agências reguladoras para oferecer também ao investidor segurança. Portanto, eu reconheço que a área de infraestrutura é crítica, ela é extremamente importante nessa agenda pró-competitividade da economia brasileira. Mas quando o senhor fala em redefinir o papel das agências, em que sentido? Significa no sentido de poder oferecer ao investidor, porque a agência tem que produzir um equilíbrio com uma estrutura do Estado brasileiro, não é do governo. Mas um equilíbrio entre modicidade tarifária, ou seja, olhar o interesse do consumidor e, do outro lado, tornar e oferecer a possibilidade de que o investidor nessa área tenha marcos seguros e confiáveis do ponto de vista da regulação. O governo deu um passo, recentemente, na direção do que o senhor coloca quando fez a concessão dos aeroportos de Brasília, Guarulhos e Campinas. O senhor acha que esse processo está sendo lento, quer dizer, porque não fez mais aeroportos, porque não fez rodovias, ou essa morosidade tem a ver com o próprio modelo que nós temos hoje? Eu acho que nós demoramos para tomar uma medida nessa questão aeroportuária, acho que perdemos tempo, mas o fato é que agora nós estamos na direção correta, que é arrumar uma fórmula, como foi encontrada, de não deixar sobre a exclusiva responsabilidade do Estado e, antes, a uma estatal, que era a empresa responsável por todo esse investimento a infra-aero, na área da infraestrutura aeroportuária, e poder permitir que, através do modelo de concessão, você atraia investidores privados. Portanto, eu acho que essa medida está na direção correta. No entanto, há um atraso, o Brasil se atrasou nessa área e nós precisamos, portanto, aproveitar até esses eventos da Copa do Mundo, das Olimpíadas, para ver se deslanchamos com os investimentos necessários a que se corrija minimamente essa defasagem da infraestrutura do país. A defasagem industrial, em boa medida, pode ser causada também pela defasagem da infraestrutura, mas como é que é possível resolver, a curto prazo, frente às premências e às exigências do modelo, no momento que nós estamos vivendo, essas duas defasagens? Em que medida a defasagem industrial pesa na defasagem, ou ao contrário, melhor dizendo, a defasagem da infraestrutura pesa na defasagem industrial? Olha, essa agenda pró-competitividade é uma agenda multifacetada, é uma agenda densa, complexa, que não se pode resolver a um só golpe e muito menos a curto prazo. Quer dizer, nós temos aí passivos que foram acumulados ao longo do tempo. A área de infraestrutura é um desses passivos. Nós temos a questão educacional, porque um dos pilares da inovação, da competitividade é o sistema educacional. O Brasil tem uma educação de má qualidade, portanto isso afeta também a competitividade. O Brasil tem uma desconexão entre o ensino médio e o ensino técnico profissionalizante. O Brasil tem carência de mão de obra qualificada. Por outro lado, o Brasil tem um sistema tributário anacrônico, que é disfuncional para a economia. Veja que nós ainda tributamos o investimento, nós ainda oneramos as exportações, nós tributamos o emprego formal. Veja que essa agenda de desoneração da Folha nada mais é do que uma tentativa de estimular pela desoneração o emprego formal e ainda tributamos fortemente o crédito. Veja que essa discussão dos spreads nos coloca também essa agenda. E o consumo também. E o consumo, portanto, quer dizer, nós temos um sistema tributário anacrônico, precisa ser revisto. Agora, o que é que dizem alguns que não têm uma compreensão das dificuldades políticas para que você impulsione essas agendas? Tem gente que fica de longe fazendo cobranças, endereçando cobranças ao Congresso Nacional, como se fosse fácil resolver, por exemplo, impasses que tocam a questão federativa no Brasil. Por que é que nós não avançamos numa reforma tributária, que seria o desejável? Porque há contradições na Federação Brasileira que não permitem que você possa estabelecer um consenso mínimo a respeito dessa agenda. Então, é por isso que eu defendo que, na impossibilidade de que promovamos as reformas fundamentais do país, as macro-reformas, que nós avancemos através de um processo de reformas microeconômicas, de pequenas reformas, para ir melhorando o ambiente tributário no Brasil, porque não dá para ficar esperando que o Brasil faça grande reforma. Então, medidas como a desoneração da Folha, o avanço que já registramos na desoneração do investimento. Quer dizer, praticamente zeramos já a tributação federal sobre equipamentos, máquinas e bens industriais. Já zeramos as alíquotas de IPI, por exemplo. Praticamente encurtamos já o prazo de compensação do PIS-COFINS na aquisição de bens de capital. Então, é uma agenda que vai avançando. No entanto, temos o grande problema do ICMS sobre máquinas e equipamentos. E esbarramos na questão do ICMS no interesse dos Estados. Portanto, essa agenda é complexa. Portanto, o importante é o seguinte, é que o país tenha a compreensão de que essa agenda é impostergável e iniciemos de forma clara o enfrentamento dessas questões. Recentemente, o Senado viveu isso que o senhor diz, a dificuldade de se resolver a questão tributária, com a votação da Resolução 74, que unificou a alíquota para a importação, para essas transações entre os Estados nos produtos importados. Alguns Estados reclamam que o que foi feito foi simplesmente tirar as importações daqueles Estados e jogar para São Paulo. Como é que o senhor se coloca diante dessa resolução que foi votada? O senhor acha que ela traz um encaminhamento bom para o setor industrial? Olha, ela é a pior faceta, essa chamada guerra dos portos, da chamada guerra fiscal. É o pior dos capítulos da guerra fiscal. Porque quando a guerra fiscal se singe a uma disputa de investimentos, ou seja, para que houvesse uma descentralização industrial no Brasil, os Estados, e na ausência de uma política nacional de desenvolvimento regional, os Estados tiveram que, por assim dizer, comprar empregos. Mas via a atração de investimentos produtivos. Então, tratava-se de deslocar os investimentos dentro do território nacional. Até aí, nós aceitamos a ideia da guerra fiscal, embora consideremos esgotado esse modelo. Agora, esse capítulo da guerra dos portos, esse sim, é de uma irracionalidade absoluta. Porque nós estamos conferindo incentivos fiscais aos bens importados em detrimento da produção nacional. Nós estamos incentivando empregos fora do país. Nós estamos concedendo incentivos a empresas comerciais importadoras, que são tradings, que se valem desses incentivos e que, ao final, operam numa lógica que também é inaceitável do ponto de vista tributário. É que os Estados terminam concedendo incentivos com o chapéu alheio. Você concede um incentivo no Estado que representa um mero corredor de importação e quem tem que pagar o tributo, ao final, é o Estado ao qual se destinam esses bens. Então, esse capítulo precisava, essa faceta da guerra fiscal precisava ser interrompida. E a Resolução 72, a meu ver, ela vai produzir um efeito importante e altamente saudável, que é o de estabelecer condições disonômicas entre o produto importado e o produto nacional. Reconheço que, do ponto de vista até do impacto da logística, isso vai determinar uma reorientação dos fluxos de importação. Elas não vão acabar. Elas não vão acabar, mas acho que esse processo, ele vai, ao final, até pela forma como a resolução veio a ser negociada aqui, há um mecanismo para estimular a industrialização desses bens nesses Estados, que é o que nós devemos buscar. Em vez deles serem meros corredores de importação, eles passarem a ser, sim, plataformas de industrialização e de transformação de insumos e de matérias-primas importadas. Você está ligado no Agenda Econômica. No próximo bloco, nós vamos debater sobre desindustrialização e o papel do câmbio. Continue com a gente. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto